A decisão sobre quando um policial deve abordar uma pessoa ou um veículo e quando deve fazer o uso de algemas ou de armas é um debate que separa, de um lado, a necessidade de garantir a segurança da sociedade e, do outro, os direitos do cidadão que é alvo da ação policial. Um projeto de lei em análise na Câmara permite que a polícia realize abordagens e revistas quando o agente julgar necessário para a garantia da segurança pública. Essa proposta foi apresentada depois que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça declarou ilegal a situação em que uma pessoa é abordada e revistada apenas porque o policial considera que ela está em atitude suspeita ou tem convicção de que ele estaria de posse de drogas, armas ou objetos ilícitos. Em debate na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, o autor do projeto, deputado subtenente Gonzaga, defendeu a realização de abordagens e buscas a partir da existência da chamada fundada suspeita por parte do policial. Durante muitos anos, a fundada suspeita era entendida como um arbítrio do policial, ele poderia realizar e a Justiça recorrentemente julgou sem questionar a ilegalidade da prisão, a ilegalidade da prova a partir da abordagem policial. Durante muitos anos, isso foi admitido e, de alguns anos para cá, o STJ em especial, a sexta turma, tem entendido que, não havendo condições do policial dizer previamente que ele tenha uma suspeita a partir de algum indício que ele possa provar, se coloca em xeque o arbítrio do policial para proceder à busca. Numa madrugada, à noite ou o que for, se eu não tiver essa possibilidade de cercear momentaneamente aquele ir e vir daquela pessoa que está em alguma situação de fundada suspeita, eu literalmente estou acabando com a barreira entre o bem e o mal. Já o representante da Defensoria Pública não concorda que a convicção pessoal dos policiais deve ser um critério suficiente para decidir quem deve ser abordado. Segundo ele, isso acaba resultando em violência contra a população mais pobre. Tratar a população com preconceito de que ali potencialmente há um criminoso o tempo inteiro não vai solucionar o nosso problema. Esse que é o ponto. Se o policial não consegue explicar aquilo, a gente está no arbítrio, a gente está no exercício de poder que a lei não autoriza.